E aí maninhas e manolos, aqui quem fala é o Gueto, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Kamikazeplay E bem galera, hoje estamos reiniciando a série Mundo de Minecraft Estou aqui com o Phantom e com os novos participantes, se apresenta aí galera Fala galera, a gente foi um na área Fala galera, beleza, aqui quem fala é o Phelps Correa E aí galera, aqui quem fala é o Abcinto Fala aí cabeçadinhos, aqui quem fala é o Phantom E aí galera, beleza, aqui é o Super Novo André Então beleza galera, nessa primeira parte do vídeo eu vou estar explicando nos 6 canais Como que vai ser a dinâmica do Mundo de Minecraft, porque mudou tudo A ideia base, a ideia inicial do Mundo de Minecraft, ela vai prevalecer nessa série aqui E galera, essa série aqui vai ser mais diversão e aventura mesmo, não vão ter tantas regras A única regra que vai ter, vai ser sobre as guerras, ok? Cada um vai ter seu reino, vai continuar cada um no seu bioma, ok? Como que eu e o Phantom já tinham os nossos biomas, iremos continuar no mesmo bioma Depois a galera vai entrar nos biomas que estão livres E a única regra galera, é quando declarar guerra para atacar o seu inimigo Ou destruir qualquer coisa da casa dele, do reino dele Os dois players tem que estar online Essa é a única regra, ok? E bom galera, a árvore tecnológica Não vai ser mais a árvore tecnológica, ok? Agora vai ser uma árvore de objetivos Onde todos os participantes terão que estar passando e cumprindo todos os objetivos Até chegar o último E assim galera, provar que é capaz de reinar e adquirir o seu reino, ok? Cada participante vai começar com equipamentos simples Uma bolsa com os mesmos itens galera E dessa vez, iremos morar todos juntos para começar Teremos uma república galera, continuaremos morando todos juntos a princípio Até conseguimos conquistar todos os objetivos Passar por todos os objetivos e conquistar o nosso reino, ok? E bem galera, estamos todos reunidos nesse canto aqui Porque todos iremos morar em uma república E nessa república tem vários quartos Tem quartos pequenos, quarto grande E vai iniciar uma corrida aqui para ver quem pega os melhores quartos E galera, lembrando também que a cidade está toda fechada A gente não vai poder sair fora da cidade Enquanto não conseguir passar por todos os objetivos Para poder estar iniciando o nosso reino E para pegar os recursos Teremos que ir para as outras dimensões Que tem uma sala de dimensões ali Mas só que cada um vai estar mostrando no seu vídeo depois, ok? Como que vai funcionar direito a sério, ok? Então, vamos para lá? No já a gente vai Bora, bora, vamos Um, dois, três, já Vamos embora Caraca Sai O que ferrou é que eu não sei para onde que é essa porra Sai daqui Nossa, ia se fly aí, fel Caramba, mano Todo mundo passou por cima das construções Eu do parceiro aqui por último Ganhei, GG Easy Aí, achei um quarto aqui para mim Eu vou ficar aqui Já era o meu quarto Aqui é o quarto Tem qualquer um aqui É meu Já era, peguei Chega aqui embaixo, Abcim Vem aqui embaixo, Abcim Já peguei Não, meu quarto aqui em cima Aqui embaixo está dominado Já peguei no meu quarto O último quarto Aqui embaixo é nosso já Chega aí, Abcim Aqui já é meu já, velho Aqui embaixo aqui já era Fechou Aqui já é o meu já, velho Eu estou no primeiro lugar, tá ligado? Vou colocar uma placa aí em cima agora Tem que colocar uma placa depois Aqui é nosso, ó Tem que colocar uma placa Tem uma placa, tem placa dentro da bolsa Eu coloquei já uma placa aqui Aqui, Abcim, tá? Estou vendo o Nick Não sai no bar ainda? Sai daqui Aí é o seu E o meu é aqui, ó Sai daqui Foi uma placa aí, ó Então tá, galera Cada um vai para o seu canal agora, né, não? Isso aí é Isso aí Beleza E deu início ao mundo de Minecraft Aê Vambora Partiu Uhul Então é isso aí, galera Agora tá cada um já no seu vídeo Não tem mais a conf Que a gente estava Eu já coloquei a minha cama aqui Já marquei meu spawn Por garantia Esse aqui é o quarto que eu consegui pegar Eu achei ele até que grande Em relação a alguns quartos que tinha aqui E parece que ninguém reparou Esse quarto aqui Eu já fiz uma workbench Vou deixar ela aqui no cantinho Aqui pra não atrapalhar Esse é o quarto que a gente vai ficar usando Até a gente conseguir o reino Pra ir pra ele Tá... Tá de noite ainda Não sabe Ah tá Só pode dormir a noite Não tá de noite? Ah não, tá de noite? Nossa, olha Esse aqui é um paredão A gente não pode sair daqui por enquanto A gente tem que cumprir as missões Pra depois poder Conseguir sair daqui Eu coloquei já a plaquinha aqui Pra marcar Eu acho que eu tava gravando Quando eu coloquei a plaquinha Ih, eu tô preso aqui Quarto do agente player É nóis, fechou? E já vou aproveitar aqui Já vou craftar algumas coisas pra mim Que, sei lá, né Vai que acontece alguma coisa Eu acho alguma coisa interessante por aí Esse aqui foram os itens Que a gente já começou Que tinha Começava com essa mochila aqui E todos esses itens Que vocês tão vendo É o que tava dentro dessa mochila Eu já peguei tudo E agora só vou aproveitar Já Pra tá Craftando algumas coisas E vou dar uma Volta aqui Pra vocês verem mais ou menos Como é que tá Essa cidade muito louca aqui Como aqui tá com o Keep Inventory Então eu acho que não vai ter necessidade De por enquanto Eu tá deixando as coisas Num baú aqui Eu vou levar tudo comigo Que vai que eu preciso No meio do caminho, né Ah, lembrei que o que eu ia fazer Eu preciso era de arrumar pedra Pra fazer um fogão Senão daqui a pouco Eu já vou morrer de fome A gente tem esse livrinho aqui Que a gente começa Deixa eu ver Tá Depois nós vamos dar uma olhada Sobre eles Tem muitos mods aqui Como o Guedes já tinha comentado Aí no início A gente vai tá Tentando explorar ao máximo Todos que Que for inconveniente Que for inconveniente A gente tá Explorando aqui E vamos dar uma volta Aqui pra vocês Verem que foda Que tá esse mapa Ali é a parte principal Praticamente Que é onde vai ficar Todos os portais Das dimensões Que a gente vai tá Passando por aqui Deixa eu só Chegar aqui Daqui da frente Essa vai ser Um dos lugares Que a gente Nossa Já tô ficando com fome Já Eu tenho que arrumar Umas pedras Já já A maioria Dos lugares Que a gente For tá Explorando A gente vai utilizar Esse templo aqui Que ele é Tipo uma central Dos portais E tudo mais Eu acho que eu vou Entrar num aqui Só pra pegar Umas pedras E já vou fazer um Deixa eu ver Esse aqui Village Raybon A missão que a gente Vai ter que cumprir É deste lugar Deixa eu já Abrir a porta Tem que sempre Manter essas portas Fechadas Pra não ter perigo De mob entrar lá Nem de destruir o portal Tá Eu vou pegar Umas pedras aqui Rapidão E eu não posso correr Eu esqueci disso Eu só preciso De Deixa eu ver Pouca pedra Que eu pegar Já vai armar Peguei ali Já as oito pedras E essa vaca Diferente aqui Que que é isso Golden Nossa Dá carne Pelo menos Só carne Precisa que Dá umas maçãs douradas Tem nome de Maçã dourada Dá uma maçã dourada Não Não dá maçã dourada Pelo menos Aquelas ali Não deram Eu vou voltar lá Pra minha casa Deixa eu ver o portal Eita Tem zumbi aqui Não veio não Zumbi Eu vou voltar lá Na minha casa Quando eu estiver chegando Mais perto lá Eu volto aí Tá Vamos rápido Que eu já tô com Só dois de fome Né E eu não sei Por que a carne crua Aqui não tá aumentando A vida Tá Fechou ali Faz aí Vai rápido Fizemos o forno Bem louco Calma aí Nossa senhora Olha os caras invadindo Meu quarto Tá certinho né O segundo episódio Eu já vou tá fazendo A primeira missão aqui E vou tá mostrando pra vocês A missão lá Como é que vai ser Eu vou encerrando aqui E esses dois caras Muito loucos aqui Acho que já vão participar Comigo no segundo episódio Vamos tá fazendo as missões Algumas missões juntos aí Então Eu vou indo nessa E qualquer dúvida Qualquer coisa Eu vou Só dar uma olhada Na descrição Que eu vou colocar aí E espero contar com a força De vocês Nesse primeiro episódio Dessa série épica Aqui do canal Então é isso aí O mundo de Minecraft Só tá começando aqui Pra gente E a gente Nossa Os caras comeram a minha carne Não acredito nisso Ah Eu vou ficar no jeito Pra catar a carne aqui Então é isso aí galera Se você não for inscrito No canal Se inscreve aí Não esqueça de deixar Seu like favorito aí Pra fortalecer O canal de todos os participantes Vai estar aí na descrição Do vídeo E dá uma passada No canal deles Confere lá Que é muito fera O canal desse pessoal aí Então a gente se fala No próximo episódio Então até o próximo dia Eita Cadê eu aqui Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E Partiu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON